A Gisele não falou nada Então assim Eu vou levantar as oito Vou estar pronto É foda fazer o que Não sei Melhor ficar de longe A gente é muito grande Aí ó Cruzador leve e coração Já vamos começar a mandar bala no coração Já estão metendo bala na gente A Yana Mikai A Yana Mikai A Yana Mikai Mira no meio dele, garoto A Yana Mikai 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 Falta que você está usando A Yana Mikai 10.000m A Yana Mikai A Yana Mikai Milano a munição Oh, meu Deus. O que é que é o que é o que é? Ah Eu to te vendo no zoom aqui Também to pegando fogo agora Que emoção, cara É, eu fiquei sabendo disso essa semana, o aeroporto vai abrir então A sua... a sua... a sua... não vai alterar a passagem? A gente vai tentar ir descendo pelo mais cedo Muitos dos homens estão sob controle de inimigos A volta? A volta é a volta A volta é a volta A volta é a volta Você não vai tentar, você vai deixar ele sentir Você vai falar que ele deu o problema Será que o voo deu uma atrasada Por conta do Haddad O aeroporto ta... ta em manutenção Fala que ia fazer o L É, fala que ia fazer o L É, fala que ia fazer o L O Lula bateu a cabeça E por conta disso Os aeroportos estão em manutenção Porque se ele não pode viajar Ninguém pode Cara, esse encuraçado não morre não, velho Que encuraçado é esse, pelo amor de Deus? Que encuraçado é esse, pelo amor de Deus? Que encuraçado é esse, pelo amor de Deus? É sério? Que porra de encuraçado é esse? Não, é americano Pode ter tanto canhão é americano Não, é americano Pode ter tanto canhão é americano Que isso que eu acho Olha isso Pronto, tô começando a bater uns críticos nele Ah, tô tomando tiro de tudo quanto é lado Ah, foda-se Que vontade de me usar na vila alemã Você pode tomar tiro de qualquer lugar Pronto, ele tá começando a morrer Graças a Deus E o hernão? Ah, vai lá 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 Acho que tá Tá, vou tentar ficar na segurança É difícil, mano Eu tô tentando bater nele, mano, eu tô tomando pau de outros aqui, tá difícil Esse pau no cu não morre, mano, ele é imortal, mano Ai, pô de velho O Gaúcho já tá parecendo um judeu, ele tá saindo Quando foi um condenado E aí Olha aquilo ali, vó Não, só ele? Eu já tô todo fodido aqui, já estão dando um beijo Minhas balas vão acabar e eu não mato porra Qual o nível desse arrombado? 7.0? Esse aí é a Nani Que navio que ele tá usando? Aí a Nani cai Da, Matei Matei, Matei 1.8.0 10.000 metros Finalmente O... preparation A bala nele também E aí 5.000 metros O... Mesmo no navio? Nossa, eu falo Matei Ai Cruzador pesado, King Sad Pegando fogo, mandando bala em mim, porra Oxe, Marcos Couto, parênteseu? Marcos Couto, ACBR Oxe, parênteseu, King Sad Oxe, parênteseu, King Sad Oh Ah Zil, perfeil Directer treibor Mano Mano, 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 mano Não muda muita coisa, não. Pode entrar, as pernas estão abertas. Sacanagem. A minha família eu não posso nem falar muita coisa deles. Os bichinhos até que eram bons. Não dá outra, eu não entendi o que a gente perdeu. Eu queria entender o que a gente perdeu na outra. Faltava tempo e acabou a partida. Eu queria entender o que a gente perdeu. O próximo que morrer já era. É um segundo, tá bom. Gostei, gostei. Navezinha é bom, velho. Eu quase liberei o próximo. Eu quase liberei. Faz os treinamentos. Eu tô pesquisando o Z12 aqui. Tem que pegar tudo, né? Tem que pegar tudo de todo jeito, né? Então, tô descendo. Ah, vamos lá, sim.